E olha, dois mortos e 23 feridos numa batida entre uma carreta e um ônibus na região de Formosa. Colisão frontal entre dois veículos de grande porte na BR-020, entre os distritos de Bizerra e JK, no município de Formosa, em Goiás. Lá, as testemunhas disseram que uma ultrapassagem mal sucedida ocasionara essa colisão frontal entre uma carreta que transportava uma carga de sabão em pó e um ônibus que transportava 46 passageiros. Pois bem, para lá foram equipes de bombeiros de Goiás e do Distrito Federal, também equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, equipes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, da Guarda Municipal e do Instituto Médico Legal. Lá no local, infelizmente, houve dois óbitos, duas mulheres adultas que faleceram no local. Das vítimas, especialmente as que ocupavam lugares no ônibus, pelo menos 20 delas foram transportadas para um ponto de apoio na rodovia, já que não apresentavam lesões que ensejassem hospitalização emergencial. Todos os outros que precisaram ser socorridos, inclusive o motorista da carreta, foram transportados para hospitais de Formosa e do Distrito Federal. Houve uma operação de combate a incêndio na cabine do caminhão e isolamento do local com interdição da rodovia por algumas centenas de metros, enquanto perduraram as operações.